As chuvas vêm causando grande preocupação à população não só pelos riscos de causar alagamentos e deslizamentos. Pais, alunos e servidores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Evald Jr. em Tararé, Vitória, que passa por obras, querem a interdição do local. O relato é de uma mãe que está com medo de mandar a filha para a escola. Eu estou com medo, minha filha não está vindo para a escola. Eu vim trazer o trabalho dela hoje, para entregar o professor. O trabalho, para entregar o professor, para poder ela não vir. Porque eu não quero que aconteça nada. Porque as crianças precisam estudar, mas estão correndo risco de vida. Então, não só as crianças, como também a equipe da escola. Então, isso aqui não pode, tem que ser interditado urgentemente. A escola que Patrícia teme é a de Ensino Fundamental Otto Evald Jr., que fica no bairro Itararé, em Vitória. Essas fotos mostram o motivo do medo da mãe. Duas salas estão interditadas, a biblioteca e a de informática, que está escorada por madeiras. Parte de lá do que eles estão mexendo, que foi reformada há pouco tempo, está caindo. Tem rachadura, tem goteira. Eles estão colocando baldes, assim, para poder conter as goteiras, né? Fora as rachaduras que tem, se você colocar uma folha, uma folhinha, vai até a metade, assim, ó, da rachadura da parede. Esse vereador vistoriou a escola e disse que vai pedir a interdição da unidade ao Ministério Público e à Defesa Civil Estadual. Nós já estamos fazendo um ofício hoje para o Ministério Público e também para o Corpo Bombeiro do Estado do Espírito Santo, solicitando que a Defensoria Pública do Estado venha aqui analisar a estrutura, né? Para verificar se realmente essa escola tem condições de manter esses 550 alunos tendo aula, né? No período da manhã e no período da tarde. Isso não precisa ser feito um remanejamento para uma outra escola. A Prefeitura diz que a unidade está passando por reformas e que o teto da sala de informática foi escorado com o aval de um engenheiro. O vereador e a mãe que entrevistamos garantem que a estrutura da escola oferece risco aos 550 alunos que estudam aqui em dois períodos. Porque está perigando mesmo, a gente está com medo, estou preocupada. É uma situação que a Secretaria de Educação tem que olhar com muito carinho, fazer um planejamento de manutenção para que isso não ocorra e a gente não deixe as nossas crianças em risco. Nós tentamos falar com a diretora da unidade. Fomos informados que ela não estava. Vitória registrou 144 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. Hoje pela manhã, uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. Militares do Corpo de Bombeiros precisaram atuar na região para liberar o trânsito, que chegou a ser desviado. No centro, os sinais pararam de funcionar e a guarda precisou organizar o trânsito. Na Vila Rubim, alagamentos foram registrados próximo ao porto. Quem mora ou passou por Vila Velha e Cariacica também sofreu no trânsito. Esses vídeos mostram congestionamentos na Avenida Carlos Lindenberg e na BR-262. A Prefeitura de Vitória informou que a escola Otto Evaldo Júnior já está recebendo reparos. O Corpo de Bombeiros informou que a escola não possui alvará de funcionamento. Quanto a isso, procuramos a Prefeitura de Vitória, mas não tivemos retorno.